O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Saindo o dia o sol do clube madureira, a Portela vai mostrar A história mais linda que existe, de luta, garra e superação Portela a emoção, Portela a dedicação, hoje o que em Portela e com o olhar de Dalomé Vamos ver o defeito de cor, o espírito da iluminou, o roaier te ensinou Mulheres vencem defeitos, e o defeito da alma não tem cor Chamaram teu nome, quem der, seu filho pra te escrever Abenção, minha mãe, chame os árbitros, se convidaram a matar Combinação, melhor é viver, o afeto é assim Quem nos faz é o capricho, seu povo vai como foge Esturbo feito não foge, é luta e coragem sem fim O espírito da iluminou, o roaier te ensinou Minha rainha guerreira, sua força te libertou Oh, 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 foi abrir alas, a Portela chegou Oh, 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 foi abrir alas, a Portela chegou Mais de cem anos de história, mais de cem anos de amor Mais de cem anos de glória, é Portela sim senhor Mais de cem anos de glória, é Portela sim senhor Saúde, o sol do clube madureira A Portela vai mostrar A história mais linda que existe De luta, garra e superação Portela a emoção, Portela a dedicação Hoje o fim, Portela e com o olhar de Daomé Vamos ver o defeito de cor O espírito da iluminou O roaier te ensinou Mulheres vencem defeitos E o defeito da alma não tem cor Chamaram teu nome Quem é? Seu filho pra ti escreveu A pensão minha mãe Chama os hábitos Se convidaram matar Combinação melhor é viver O afeto é assim Quem nos faz é o capricho Seu povo vai como pode Estulmo feito não foge É luta e coragem sem fim O espírito da iluminou O anjo Oxum O catimê lhe entregou Minha rainha guerreira Sua força te libertou Oh, 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 oh Foi abrir a lança A Portela chegou Oh, 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 oh Foi abrir a lança A Portela chegou Mais de cem anos de história Mais de cem anos de amor Mais de cem anos de glória É Portela, sim, senhor Mais de cem anos de história Mais de cem anos de amor Mais de cem anos de glória É Portela, sim, senhor